Fala meus amigos tudo beleza? Isso é muito legal que a Leroy fornece pra você, faça você mesmo, conta aqui, passa a passo o seguinte projeto, muito legal esse negócio, aqui ó, telhas, como cortar grama, entre outras, olha que legal, vale a pena, na loja Leroy você encontra isso aqui, muito legal, muito legal, então você que tá na quarentena pensa em fazer a reforma da sua casa, coisa simples, é possível, com dedicação, uma boa leitura e claro muitos vídeos aí da internet pode te ajudar, faça você mesmo, vai com a Leroy, parabéns Leroy.